Quem sabe, sabe, me conhece e gosta Se me criticarem eu viro as costas Quem sabe, sabe, me conhece e gosta Se me criticarem eu viro as costas Já percebi que sou joia rara, que sou valiosa Sei que sou má, perfece ruim, mas me chamam rosa Cuidado, mocinho, vem devagarinho pra não se queimar Meu beijo alimenta, sou pedra noventa Cheguei pra ficar Quem sabe, sabe, me conhece e gosta Se me criticarem eu viro as costas Quem sabe, sabe, me conhece e gosta 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 Se me criticarem eu viro as costas Adoro meu gato, perfume barato Sem falar inglês Casa modesta, eu curto uma festa, estou com vocês No amor eu sou fera, meu bate imortal, eu sou da vaqueira Sou mal criada, onça pintada na boca de espera Quem sabe, sabe, me conhece e gosta Se me criticarem, eu viro as costas Quem sabe, sabe, me conhece e gosta Se me criticarem, eu viro as costas Adoro meu gato, perfume barato, sem falar inglês Casa modesta, eu curto uma festa, estou com vocês No amor eu sou fera, meu bate imortal, eu sou da vaqueira Eu sou mal criada, onça pintada na boca de espera Quem sabe, sabe, me conhece e gosta Se me criticarem, eu viro as costas Quem sabe, sabe, me conhece e gosta Se me criticarem, eu viro as costas Se me criticarem, eu viro as costas Se me criticarem, eu viro as costas